Fala meus amigos aí que acompanham o canal 10 a 10, você deve gostar muito de tênis de mesa pra tá assistindo aqui no canal e eu tô produzindo vários conteúdos muito legais pra vocês. Aí a gente tá fazendo um treinamento de lançamento de bola, eu tô lançando as bolinhas aí, pegando do balde ali, fazendo um lançamento pra baixo, curto, perto da rede e o outro é o lançamento longo, lá na ponta, lá no final da mesa. E aí o meu amigo aí, ele tá fazendo um treinamento de ataque em cima da mesa, como se fosse uma recepção de saque, treinando o haral e saindo de drive lá na outra ponta. Cara, isso é algo muito cansativo. Só quem pratica o tênis de mesa sabe o quanto cansa você se movimentar. E vai chegar uma parte aí no treino que eu paro pra conversar com esse meu amigo. Por quê? Porque é um treino muito exaustivo, onde você tem que se mexer muito, você tem que controlar a tua mente, você tem que saber a força dos movimentos que você coloca, você tem que pensar em um milhão de coisas pra poder acertar essa bolinha na mesa, galera. E chega um momento que você tá lançando tanta bola ali, você já tá arrebatando tanta bola, que o teu corpo não aguenta mais, o teu corpo pede pra você parar, pra você descansar um pouquinho. Só que aí às vezes a gente tenta forçar e ir além, sabe? Então eu tava conversando com ele pra ver se essa intensidade é bem necessária. Se não vale a pena, quando o corpo chegar nesse momento, de falar pra você, meu, vai com calma, dá uma segurada aí, porque o treino tá muito intenso, se não vale a pena parar uns 15 segundos, uns 30 segundos, sabe? Até um minuto pra dar uma descansada, tá vendo? Ele cansou e ainda tinha muita bolinha, porque a gente treina com muita bola, galera. Quem quer evoluir tem que treinar com muita bola, tem que ter bola à vontade pra lançar. E aí nesse momento a gente tá conversando sobre isso, porque a gente gosta de treinar com inteligência. Aí eu tô falando pra ele, cara, será que se a gente diminuir essa intensidade, por exemplo, eu vou lançar várias bolinhas na hora que o teu corpo pedir pra você descansar, vamos descansar uns 15 segundos, uns 30 segundos, um minuto, e aí eu pego e volto a lançar de novo. Será que isso pode ser positivo, pode ser bom? Vamos fazer alguns testes. E aí depois, no continuado dia, a gente foi testando isso daí, cara, é muito mais confortável. Porque você volta pensando mais, você volta entendendo mais do movimento, e você não fica exausto só querendo o fim do lançamento, sabe? Quando você tá exausto, cara, é muito difícil você buscar concentração, porque teu corpo não aguenta mais se movimentar, sair de lado. As suas pernas tão queimando, sabe? E é muito legal o tênis de mesa, porque ele ajuda você a ter o autocontrole, galera. Isso é muito bacana, por isso que a gente tá fazendo um treinamento bem diferenciado. Aí já deu, tipo, menos de um minuto, tá vendo? A gente só conversou um pouquinho, ele já recuperou a energia que ele precisava, e aí ele volta fazendo um treinamento muito legal, com bastante disposição e com muita qualidade. É isso que a gente tá buscando. Galera, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, tá bom? Eu sempre leio os comentários de vocês, eu tô lendo todos. É muito bacana ver o que vocês comentam. Se inscrevam aqui no canal 10 a 10, deixem um like, compartilhem, e treinem tênis de mesa na cidade de vocês também. Se você não conhece um clube, monta você aí com seus amigos. Valeu e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.